Alberto, Breno e Carlos têm ao todo 40 figurinhas. Alberto e Breno têm a mesma quantidade de figurinhas. E Carlos tem a metade da quantidade de figurinhas de Breno. A quantidade de figurinhas de Alberto e Carlos têm juntos. Então vamos lá pessoal, cabeça de gelo, tranquilão na nave. Vamos agora montar as equações, tirar do português e passar para a matemática. Ao todo foram 40 figurinhas. Então Alberto mais Carlos, Alberto mais Breno mais Carlos, isso tem que dar quanto? 40. Perfeito. Aí vamos lá. Alberto e Breno têm a mesma quantidade de figurinhas. Então A é igual a B. Simples assim. Simbora. Carlos tem a metade do número de figurinhas de Breno. Se Carlos tem a metade do número de figurinhas de Breno, em outras palavras, Breno tem o dobro de figurinhas de Carlos. Sim ou não? Reflete aí um segundo, um minutinho aí de reflexão. Ele fala na questão o seguinte, pensa aí. Carlos tem a metade da quantidade de figurinhas de Breno. Em outras palavras, é correto dizer que Breno tem o dobro de figurinhas de Carlos. Sim ou não? Se um tem a metade, o outro tem o quê? O dobro. Beleza? Aí vamos lá. Deixa eu sair daqui, senão vai atrapalhar. Eu tenho um toque com isso daqui, como fica muito torto. Aí eu vou trocando. Enquanto você vai pensando aí, eu vou trocando aqui. Vamos lá. Nunca sai retinho, mas eu tento. Aí, pessoal, ficou fácil. Vamos lá. Montando aqui a equação. Vou colocar até de vermelho. A mais B mais C é igual a 40. Bom, o A, o B é igual a 2C. Sim ou não? B é igual a 2C. Só que o A não é igual ao B? Então, eu posso dizer que o A também vale quanto? 2C. Sim ou não? Se o A é igual ao B, aí, pessoal, é só substituir. Vai ficar, vou colocar tudo em função do C. A, quanto vale o A? 2C. Mais o B, quanto vale o B? 2C. Mais o C, isso tem que dar quanto? 40. Perfeito. Agora é só fazer a continha. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. 5C é igual a 40. C vai ser igual a 40, dividido por 5. C igual a 8. Bom, se o C vale 8, já tem como encontrar o valor do A, que é o do Alberto. O C vale 8, que é o Carlos. Ele está pedindo o A. O A é o Alberto. O Alberto vale quanto? 2C. Então, 2 vezes 8, vai dar quanto? 16. Como ele quer a soma do Alberto com o Carlos, é só a gente somar aqui no sapatinho. 16 mais 8, vai dar 24. Vamos lá marcar o V da vitória? Gabarito, letra C de casa. Vamos lá marcar o V da vitória. Vamos lá marcar o V da vitória.